E aqui, gente, pra nossa alegria, está o elemento magnésio. Então, ele é descrito com essa sigla aqui, ele é descrito com M maiúsculo e um G minúsculo. Ele tem um 12zinho aqui, que é a carga, o número de prótons, a carga positiva dele, 12, e ele é apelidado de magnésio. Então, quimicamente, ele existe na natureza de forma aleatória, nas rochas, nos oceanos, ele existe por aí na natureza. Mas pra que ele faça alguma coisa acontecer, a gente precisa que ele faça parte de uma série de reações. Ele ajude uma série de reações a acontecer e acontecer a vida. A partir daí, nós vamos nos entendendo melhor. A gente vai ancorando, então, magnésio é um elemento químico, é um metal alcalino terroso, que tem um peso, que tem uma carga positiva de 12, está na tabela periódica, e ele faz parte de uma série de reações químicas que compõem o nosso metabolismo. Então, esse nosso metabolismo dá origem à nossa vida, à nossa fabricação de energia. E por que o magnésio ganhou essa fama toda sozinha?